E você é a favor do VAR? Você é a favor do VAR? Você que jogou bola, porque o... Quem é que teve aqui? Foi o Túlio. Túlio Maravilha. Ele tá vendo a gente. Um abraço pra você, Túlio, mas você não tem mil gols, não. Ih, Túlio, ia ia. Sala pra ele, fala pra ele. Não, eu falei pra ele, você não tem mil, não. Eu vi nas contagens, deve estar chegando uns 350, 360. O que é isso, meu irmão? Mil gols você não tem, não. Porra, escuro achou. Túlio, agora, eu falei pra ele, cara. Se você tem mil gols, eu tenho 30. Te amo, Túlio. Aí, Túlio. E Vecato, já jogou contra o Túlio, meu irmão? Já, joguei com o Túlio, na Seleção Brasileira. Mas jogou contra ele? Joguei contra ele, já. E a gente tá sempre fazendo os eventos, né? Porra, bicho, ele teve aqui, ele deu show aqui. É, muita gente boa, muito divertida. Como é que ele fazia tanto gol, né, Maravilha? Mas mil é muito gol, senhor. Porra, ele falou que tem mil e um. Não, mil... Falou que tem mil e um. Eu tenho cem gols. Tem um amigo meu, o Mário, também. Mário Fisch, disse que tem 50 gols. Não tem dois. Mas por que tu acha que ele tá mentindo, porra? Porque mil gols é muito gol, meu. Como pode ter mil gols, porra? Pelé não tem mil gols, porra. Pelé tem mil gols. É muito gol. Mil gols é muito gol, gente. Tu acha que o Túlio, porra... Não tem mil gols. Não. Não, não tem. Eu falei pra ele. Ele apelou comigo, Sérgio. Ah, Marazinho, quanto gols você tem? Eu falei, eu tenho três. E tem um polo na garagem agora. Mas mil gols é muito gol, Sérgio. Imagina você fazer mil gols. Se você treinar um dia, você não consegue fazer mil gols. Não, ele falou que, meu irmão, ele falou que é gol de cabeça, gol com a perna esquerda, que a gente estava com as duas pernas, pá e tal. E ele falou aqui que, porra, meu irmão, ele ficava bem colocado, a bola vinha, parecia um imã, e ele falou que tem mil e um gol. Não, não tem como. É mentira? Ah, não tem. Então o Túlio é mentiroso. O Túlio é mentiroso. Desculpa, eu te amo, Túlio, mas mil gols você não tem. Se você falar que tem mil, eu vou falar que eu tenho 30. Eu vou falar que o Mário tem 100, o Mário Fisch. Ele tem dois gols. E ele já fez gol em cima de tu, Túlio? Já fez gol em cima de tu? Não lembro, não. Não lembro, não. Ele falou que deitava enrolado em cima de tu, meu irmão, que botou duas canetas no do meu pôr. Não, não, não. Ele falou aqui, falou que, porra, meu irmão... Ele não chegava nem perto. Ele falou, porra, meu irmão, Amaral, um dia de duas canetas pra... Ele deu uma pra lá e deu uma pra cá. Não, eu também, o Elasco do Romário, que todo mundo sabe, até ele tem um fato engraçado, né, o Alex Dias sempre faz uns eventos lá em Goiânia, né? E, porra, o Romário foi também, ele levar um bolo, começaram a cantar parabéns, né? Falei, caraca, mas quem tá fazendo aniversário dos caras? Você. Falei, eu não, pô, faz dezoito anos que você tomeu o Elasco. Porra, eu tava contando de dezoito anos, fez maioridade. Tu nunca tinha visto esse Elasco? Quem dava muito isso era o Rivelino, né, o Rivelino que inventou esse negócio de Elasco? É, o Maldempo foi bonito, o Romário foi bonito. O Romário, porra... Baixinho me consagrou. Mas como é que foi o bagulho? Não, porque... Que jogo que era? Como é que era o Elasco? Corinthians e Flamengo. E aí? Aí o Rincón falou, tu vai, Amaral. Falei, não, eu vou cobrir. Eu fui pra lateral, a hora que eu abaixei a guarda, aí ele puxou pra lá e eu fui. A hora que eu viro, ele já passou. E feito o gol, né? Fez o gol. Beleza, acabou ali, né? E fez o gol. Fez o gol. Aí eu cheguei no vestiário, o Vampete disse, Raulzinho, que coisa foi aquilo? Falei, nem eu sei. Quando chegar em casa, eu vou ver. Aí a gente ia fazer a oração, né, pra agradecimento, que quando você ganha, você perde, você tem que agradecer, né? O Rincón tava lá no final, né, joelhado, com a mão pro céu, né? Falei, Rincón, o que você tá fazendo aí? Tô agradecendo a Dio, livramento. Foi, pô, livrou você e deixou eu. Porque não foi ele, né, cara? Puta, mano. Não foi ele que tomou, né? Realmente foi. Realmente foi.